Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que mil revolver Tu tá querendo guerra, eu tô procurando MandeiAnd я te tento De задачейantas é o cutre Si, vou paths que eu lasguei Ei me enan e, fusei Simpaylessly ira, acce g'ta unless te cere argumento And candidate has recently I'll try to step her BREAK I can't miss anything Ready after the broken EDITION rio jo есть a que O que é isso que é? Eu sou um boi, eu sou uma pedra Eu sou um boi, eu sou um boi Eu sou um boi, eu sou uma pedra Ela não é uma coisa diferente, não é uma coisa coisa diferente O que eu estou a dizer, a gente nunca tem o que eu estou a falar Está não é muito bom, é tudo que está no meu pai Eu não tenho como falar, mas nós não estamos a dizer Então, eu quero só falar, eu quero mais Eu quero mais ver a final, eu vou fazer o que é Eu quero mais um pouco, eu não gosto de ver o no way no way no way quando até ficareursa for uma neededia o no way no way o mundo ci write diamonds reduzimos um handsome um você pode ser o melhor milhões de cara desde o quando você pega o Musk Esse numero é quem nós esse numero é?? tastes O& O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma